Música Vem comigo, meu amado amigo Sou teu barco neste mar de amor Eu sou a verão que te leva longe Vou contigo, seja onde vou E onde estiveres Vem comigo, meu amado amigo Nesta noite clara de verão Seja sempre o melhor presente Seja tudo sempre como é É tudo o que se quer Seja tudo sempre como é É tudo o que se quer Eu sou orado por você O Espírito Santo vai me atender Eu posso sentir a sua dor Eu vou curar muito amor Sabendo que Deus vai me ouvir Eu, Arthur, te recebo, Patrícia Como meu marido Eu prometo Ser fiel Na alegria E na tristeza Na saúde E na doença Amando-te Amando-te E respeitando-te Por todos os dias De nossas vidas Amando-te 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí